Ora, bom dia meus amigos, sejam bem-vindos à vida de um camionista, meu nome é Derpul, estamos aqui de volta na Peugeot, são 9 horas da manhã, estamos aqui a ver se resolve o problema do alarme dos cintos de segurança do banco de trás, que ele não para de apitar, e estamos preparados para fazer então a viagem para o Porto, vimos já encontrar com o nosso amigo Bugs, e quem mais aparece, vamos ver quem é que aparece para ver o café e trocar a ideia, e vai ser um passeizinho, com a família, até a grande cidade do Porto, o tempo está chuvoso, tem água aí com verdura, mas vamos a ver, eu tenho estado estes dias todos em casa, saí ontem um bocado, se não o gajo passa às férias não vai para lá de nenhum, e aí torna-se chato também, vamos a ver se resolvem aqui o problema, para a gente seguir a viagem então, e é isso, o carro já não está dentro, eles já levaram o carro, o eletricista já está à volta dele, penso que não seja nada muito grave, assim espero, que é para não gastar muito dinheiro também, não é? Sabem como é que é, e é isso, então, até já, na quenada já mostro o trajeto daqui até o Porto, mostrar algumas coisas para vocês e depois, vão lá no Porto, essa gente te apanha um tempinho assim meio aberto, para poder mostrar umas coisas bonitas, valeu? bom, então lá, até já então, vamos agora, ó meus amigos, sim filhote, peraí, ó meus amigos, estamos aqui a chegar à fronteira, Portugal-Espanha, esta ponte aqui é que vai fazer a fronteira entre Portugal-Espanha, aqui em Porto, para Valência, né, quer dizer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e é aqui esta pontezinha, para quem não sabe, ó, a gente já esteve ali naquela cidade, ali à esquerda, e aqui este rio, aí à direita, aí, dá para ver o rio, é que é a separação de Portugal-Espanha, ou seja, espera, bebê, neste momento, ó, aí a placa, ah, é a Valência, é isso, Valência, ali naquela cidade, mas já lá tive em Valência, uma cidade muito bonita, gostei muito a ir em Valência, já lá fui mais de uma vez, e, e assim, já estamos em Portugal, estamos quase a chegar, mais de uma hora e vinte, e a gente está na cidade do Porto, para nos irmos encontrar com o nosso amigo Pugs, e, e quem mais lá estiver, vamos a ver, com o café e com o sal, ver a cidade, eu quero ver as luzes, na cidade do Porto, na população de Natal, espero que não esteja a chover muito, como podem ver, 117 quilômetros, para chegar à cidade do Porto, estão 17 graus, a temperatura e sinatal, não, mas o tempo, o tempo, meus amigos, parece que vai chover, tomara que não, tomara que se aguente, mais ou menos, para a gente, toda a noite, podíamos pegar um passeio no centro da cidade, no Porto, ver as luzes, e, sim, vai ver as luzes, da cidade, a ver se, a ver se está bom, porque tem casas bonitas, aqui, olha, essas casas, Tinha de viver para aqui, de boa vontade, bonita, vamos agora, então, é isso, meus amigos, já estamos aqui na cidade do Porto, já chegamos, basicamente, vamos entrar agora na, Freixo, não se chama isto, aqui chegar à cidade do Porto, já falta pouco, gente, agora vamos lá no centro do Porto, onde é o hotel, onde a gente vai ficar esta noite, vamos até lá, comer qualquer coisa, porque a gente já está com fome, já está lá meia, meu filhote já dorme, coita dita, me cansou, então, e é isso, mais, mais 15 minutos, a gente está no hotel, depois daí, nos comer qualquer coisa, ver o que é que se passa ali para a zona, onde é que ele fica, que é o pé da Ciceia, e para aquilo, eu nunca fui, mas acho que é centro do Porto, não conheço bem, porque, para mim, a cidade do Porto, eu só conheço, por fora, por passagem, pelo Freixo, e o estado do Dragão, que foi lá, duas vezes, daqui há muitos anos atrás, um trabalho de publicidade, que eu fazia, até a gente foi lá, tivemos um trabalho de publicidade, então, disse, conheço muito mal a cidade do Porto, e foi, verão, que a gente teve aqui, na Ribeira, ali na Ribeira do Louro, ali na zona de Gaia, lá para onde a gente vai agora, a nova Gaia, ok, por isso, a gente conhece pouco, aqui no Porto, então, vamos agora, seguir, a seguir Mássia, a seguir Mássia, a seguir Mássia, mas, estamos aqui a passar, a tomar as pontes, aqui do Porto, agravei, não, não sei o nome disto agora, esqueci, olha, olha ali, a casa, onde a gente teve, outra vez, olhem lá, a gente teve, do lado de cá, hoje, vamos estar do lado de lá, mas, depois, temos que passar, para cá, outra vez, olha aqui o Porto, estamos a entrar, no sentido, norte, não é, de Gaia, para o Porto, a gente está a entrar, por aqui, não sei porque, se parece, mandou-me entrar, por aqui, ir lá, ter o hotel, e, basicamente, eu acho que isto é, a cidade do Porto, mas, e, é tão, que, eu encontro tudo, mano, olha lá, meus amigos, a gente está na cidade do Porto, pela primeira vez, é tão dentro do Porto, isso sim, aqui em cima, a gente vai virar a esquerda, olha lá, meus amigos, a gente tem que dar, aqui esta volta, mas, olha, olha lá, onde a gente teve, da última vez, que eu estive lá em Gaia, foi lá, daquele lado, que a gente teve, onde tinha autoférico, e tudo mais, olha, olha, tem como uma espécie, de um castelo, um forno, que eu souber, que deixe aí nos comentários, o que é que é isto, ao certo, que eu não faço ideia, pelo menos, por enquanto, aqui nada, sou capaz de já saber, mas, 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 não vai sentir, de seguir em frente, aqui, isto aqui é o que, mano, duque de Louré, estamos na zona duque de Louré, está lá escrito, rua duque, general Sousa Dias, ainda sei o que é, este edifício aqui, à esquerda, mas, é bonito, ó, meus amigos, o hotel é algo, para aqui, eu só espero, não me ter, um lixado, porque isto é, está a ser, sei lá, meio esquisito, será que, aqui nesta, as ruas, assim, no hotel, como assim, e, será que, eu me lasquei, desta vez, ué, agora, eu vou parar, aqui, como é, está, porque, eu não estou, diz-me que o hotel, é aqui à minha frente, mano, não estou a ver hotel, nenhum, vai, até já, meus amigos, eu vou ver se resolviste, então, meus amigos, a gente está aqui no hotel, a gente já subiu, e já vou mostrar, como é que é lá em baixo, porque é no que é tarde, a descer e tornar a subir, isto, vai até lá, mais acima, tudo bem bonito, o quarto, onde eu estou, chama-se, Ribeira Square Studio, onde a gente tem que pôr, a digital, e um código, que me mandaram, pelo WhatsApp, e, quando a gente entra, aqui as luzes, tem, um banheiro, porque é, serve perfeitamente, limpinho, tudo em condições, gostei, a decoração está excelente, olha que eu estava à espera de pior, para ser sincero, para você, tem aqui uns grauzinhos, olha, olha isto, não sei se isto tem mais luzes, tem mais luzes, rapá, olha que da hora, que da hora, que os armários, ainda nem vi os armários, só vim pôr aqui as malas, a minha mulher está lá embaixo do carro, porque não tem muito onde estacionar, aqueles armários, ó, uma tubizãozita, é, qualquer, serve perfeitamente, cozinha funcional, máquina de café, com dois cafezinhos, para mim, é o quanto basta, tem fogãozito, tem frigorífico, está vazio, aqui nem sequer, abrir para o caralho, olha, se alguém quiser, cozinhar, nem vi, estou a ver agora com vocês, panelas, frigideira, é sério isso, da hora, da hora, a gente só, olha, tem pratinhos e tudo, ah, para beber um shot, nem, a gente só vem passar a noite, a gente não, não vai comer aqui, tem aqui, ah, mais um aquecedor, se for preciso, é, a paisagem, não é grande coisa, mas isso é porque a gente está no primeiro andar, a minha mulher não quis marcar um andar muito alto, por causa das escadas, e comenta o fodido das costas, ah, perdão, comenta o condor nas costas, eu não queria estar, ir para um andar muito alto, porque aqui, a gente não tinha voador, então ficamos com este, para nós, chega bem, para uma noite, digo-te uma coisa, estou, a gente pagou, acho que foi, 35 ou 45 euros, tenho agora a certeza, para um estúdio destes, assim, mano, muito bom mesmo, muito bom, já paguei mais, a ficar em piores sítios, para falar a verdade, já paguei mais, a ficar em piores sítios, por exemplo, agora apagar as luzinhas todas, apagar aqui, isto pode ficar aqui, durante 24 horas, esta porta é o meu código, e a minha impressão digital, cá para a gente, tem tudo comigo, onde, não entra, tem que pôr o código e tal, a gente agora vai descer, para vocês verem, mano, a decoração, está, está muito bonito, e cheira bem, vê se está limpo, uma coisa, muito, muito, e ó, a decoração toda, a da capacidade do porto, tem aqui, cá para a gente, uma recepção, não está cá ninguém agora, penso que seja, por causa, de galeria, handicraft camera, o que é que é isso, ah, nem vou mexer, caga nisso, a gente vai bazar, vamos atompar o carro, tem que ter um código, para abrir esta porta, e outro código, para abrir a porta lá de cima, a gente chega cá fora, a gente chega cá fora, apanham mesmo já na rua, está certo, a gente tem o carro parado lá, e bem em baixo, o meu carro está parado ali, bem lá no fundo, está lá a minha mulher lá dentro, e o filho, eu só vim cá meter as malas, e vamos seguir, a comer qualquer coisa, e vamos nos encontrar, eita, porra, meus amigos, vamos embora então, até já. É assim meus amigos, estamos aqui até no, café bar, o que é isso, este é um café, aqui o gato, que o meu tia língua, aqui em Vila Nova de Gaia, na Vila Nova de Gaia, e como viram aí na foto, estava a pensar, que vinha só um, o Bugs, entretanto apareceu o carro, depois na foto, está aí também o Bruno, a gente vai ter aqui, uma conversa, com o Carlos, já agora, aí está, o Carlos, que para quem, não sabe, ou quem se lembra, aqui há uns meses, quando houve aquele, aquelas, tipo um pequeno concurso, de perguntas, sobre o canal, ele foi um dos que ganhou, o boné, está aí o boné, como prometido, este boné, não foi enviado, para a casa do Carlos, porque ele não quis, ele disse que, o acordo era, quando eu viesse ao Porto, tinha que lhe dar pessoalmente, então, já recebeu o boné, está pago, não devo nada ao Carlos, está feito, tem a canetazita, o Bruno, está aqui as mãos do Bruno, ele não quer aparecer, mas vocês podem fazer zoom na foto, que está lá a cara dele, mas, ele não quer aparecer, está aí a caneta, do canal, aqui, do Bruno, e, vamos começar aqui, de ter uma pequena conversa, aqui com o nosso amigo, o Carlos, Carlos, aqui já agora, para o canal, para quem ainda te conhece, chamas-te Carlos? Exatamente. Que idade é que tens? Tenho 27, 27 anos, vou começar agora, brevemente, assim espero, na Rolanda também, não é? Começar os caminhões? Exatamente. E, além, da carta, e daquilo, que a gente aprende, a falar, com quem mais sabe, não é? O meu velho, aprende bastante aqui, com o canal também, o canal é uma escola espetacular. Estávamos aqui a falar, antes de estar a gravar, aqui pessoal, para quem ainda se lembra, nosso amigo Bugs, o cumprimentos, ainda aparece a cara, mas o Bruno também cumprimenta, pronto. E estávamos aqui, até os quatro, aqui na conversa, tu estavas a dizer, antes de a gente começar a gravar, já agora, como é que foi que tu conheceste o canal? O canal de uma forma engraçada, estava com uns amigos, a comentar, o que é que poderia acontecer, se o pneu de um caminhão reventasse, ou assim, escrevi no YouTube, o reventamento do pneu de caminhão, e apareceu um vídeo do Dirk, um dos primeiros vídeos, penso que é ir um, não é? Foi. Dois pneus estragados, é o título do vídeo. E eu agordei o vídeo para ver o bem-estar, portanto comecei a ver, e nunca mais parei. Nunca mais parei. Pronto, está bom, está bom, está feito, está certo. E então, em relação a essa trajetória, que tu estás a fazer agora, para, tu estás a fazer o campo, estás no meio do campo ainda? Não, já fiz o campo, estou só à espera do exame. Do exame do campo? Exatamente. Ah. Está tudo atrasado, horrível. De alguma maneira, ajudou-te a alguma coisa, acho que se há alguma dúvida, do canal, em relação à perfeição, porque o teu pai anda na perfeição também, não é? Já tem 40 e tal anos de rolo. O teu pai? Sim. Exatamente. Em relação ao canal, o bom é que mostra exatamente o que é, sem espinhas. O teu pai já viu o canal? Já viu alguns vídeos, sim. E o que é que o teu pai achou? Já se revoltou com algumas coisas que vi. Contra mim? Não. Contra a vida em si. Identificou-se, identificou-se com as coisas. Exatamente. Algumas coisas mais, mais tristes. Pois. Acontece. E a única coisa que eu posso dizer é que é uma escola enorme. É uma escola enorme. Ah, valeu, mano. Valeu. Para quem está a começar, é fenomenal, que a gente vê exatamente o que é, e dá para ponderar muito bem alguns. Os mais ponderados podem aprender a não seguir a profissão. Os mais malucos, como é o meu caso. Vamos para a frente. Mano, é o que eu digo, um gajo tem que gostar da profissão, senão fodeu. Exatamente. Se for lá só por causa do dinheiro, esquece, mano. Não dá como. Aqui, voltamos aqui, nosso amigo Bugs, através, mais uma vez. Mais um dia. Um prazer aqui estarmos a ver um café junto. O Bugs, quem se lembra, a gente aqui há uns meses, em agosto, não, julho. Junho ou julho, pai? 12 de junho. Apá, 12 de junho, é verdade. A gente tevemos aqui neste café, a ver um cafézinho ia confessar. Há uma mensagem a queira mandar aí para o canal, Bugs? Apá, continuem a assistir. Ah, isso ajuda. Que o DERP, que o DERP continuou com a sua essência que é espontânea. Obrigado. Eu já tinha falado. Off record. Não, e não só. E mesmo nas lives, acho que já tínhamos falado sobre isso. Os vídeos têm interesse por causa da espontaneidade do DERP. Eu agradeço. E pá, e seguir a mesma linha porque realmente é a mesma vida do motorista e do que se passa na Europa a nível de caminhões, é isso mesmo. Quem estiver interessado, continuo, dei o like e que dei alguns comentários e pá, escreve-me o que é isso. É, para ajudar, ajuda. É, exatamente. Ajuda muito, isso. Um ouro. Queres mandar um abraço para o pessoal ou coisa assim? Para o pessoal todo que devemos ver e para o grupo do WhatsApp um grande abraço. Valeu. E continuação. O grupo do WhatsApp já está mais adiantado porque eles já levaram duas fotos aqui do nosso encontro. Carlos, alguma mensagem queiras mandar para o... Um abraço para todos. Para todos. Para vocês no canal, continuem a assistir e a ajudar para crescer. Partilhem muito. Boa, boa, boa. Obrigado. Deixem sempre o like, o comentáriozinho que ajuda a crescer. E já agora, se seguirem outros, vão pondo também uma dicasinha para seguirem o Derp. Lá, que é o habitueiro. Não sou eu, a ideia nem a minha, pessoal, não tem nada a ver com essa merda. Não, não, mas sou eu que estou a dizer, eu assumo o que digo. Pronto, tudo bem, eu agradeço, agradeço. Eu assumo o que digo. Não, mas há malta que fica aí ofendido com essas coisas. Porquê? Então, se toda a gente te ajudar... Ninguém está a ver, é tu, cara. Queres achar uma mensagem? Vou achar uma mensagem e eu tenho a dizer que estou completamente de acordo com estes dois colegas. Também cativa-me bastante o canal. Pois é, estavas a dizer à bocado, pessoal, tenho que compreender, o Bruno é tímido, não quer aparecer, porque eu acho que ele está envolvido com alguma coisa aí complicada. É criminoso. Tem três ex-milhares à procura dele, porque não paga o subsídio alimentar, vai no voto... Mas já não é preso. Ah, e aqui não é? No Brasil era. No Brasil é, mas aqui não é. Mas estavas a dizer, oh Bruno, na boa, como é que foi que tu conheceste o canal? Foi precisamente o interesse em entrar no mundo dos Comunistas e a darei a essa profissão e fui ao YouTube pesquisar-me sobre a vida do Comunista e acertei em cheio. Isso. Acertei em cheio. Valeu, valeu. Aí é bom. E tu, segundo aquilo que a gente falou, tu também estás sobre o processo de fazer a carta, o campo e tudo mais, não é? Eu tenho tudo. Já está tudo pronto? Já estou pronto. E já tens vista de trabalho? Ainda. Estás à procura, é? Ainda vou começar a procurar. Vais começar a procurar? Olha, uma boa altura. E qual é as ideias? estás à procura, o que é que estás a pensar em fazer? Eu agarro qualquer oportunidade, qualquer coisa. Seja nacional, internacional, qualquer coisa. Ali na... Como é que eles te chamam? Castelo da Praia, não é? Aqui, não é? Como é que chama? Castelo do Paiva. Não, aqui. Não é? Castelo da Praia. Ah, mas se ia fazer uma piada, já não bateu certo. Como é que chama ali aquela zona ali da praia? Não é? O Castelo da Praia? Castelo do Paiva. Castelo do Paiva. Não tem as primas. Como é que chama? Nada, mas esquece. Já passou. Aqui é a questão do peixe. Bom, já passou a piada. Deixa. Eu ia sugerir para tu is trabalhar para a rua, mas pronto, já não bateu certo. Ir para o Castelo do Paiva, apanhar o queijo. Não, já passou a piada. Deixa já estar. Bruno, alguma mensagem antes de encerrar o vídeo queiras mandar aí para o pessoal do canal? Tudo bom. Um feliz 2022. Valeu. Boas notas. Boas notas? Notas. Ah, notas. Pensava que era notas. Notas de 500 para cima, caralho. Nós também. Então, olha, Bruno, obrigado pela sua presença. Foi um prazer que me conhecê-lo. Carlos, obrigado. Vamos nos vendo por aí. Peço desculpas pelo atraso do boné, mas está entregue. Bugs, mais uma vez, obrigado pela presença. E a todos vocês. Sempre via as caixas, sabes. Ah, não. Está marcado, está marcado. A todos vocês que seguiram o canal até agora. E é assim, uma coisa diferente hoje. A gente juntou-se aqui um grupinho para bebermos uns cafés. Ryan, queres dizer tchau? Dá tchau. Não quer? Não? Pronto. O Ryan não quer mandar tchau. Então a gente dá tchau. Pode ser? A gente vai dar tchau. Não dá. Até vá, meus amigos. E é isto. Não sei o que mais dizer. Boas festas a todos. Obrigado a todos por acompanharem o canal. Pela força que dão. E foi um enorme prazer conhecer mais dois indivíduos. E aí, quase que íamos tendo a cara dele. Mais dois. Caralho. Peço desculpa. Mas não deu, não deu. Não apareceu. Conheci mais dois indivíduos amigos do canal. Foi com imenso prazer conhecer. Olha, pronto. Já pôs a máscara. Olha a cara dele. Está assim para ninguém ver. Pronto. Já passou. E então é assim, meus amigos. Olha, como é padrão do canal para encerrar os vídeos. Meus amigos, isto é a vida de um camionista. Temos momentos bons e momentos menos bons. E um dos bons para mim é este assim. Acontecer o pessoal cara a cara. Rir, conversar, trocar ideia. Diste bastante. Eu tenho a agradecer a todos vocês o apoio que vocês me dão. E é isso. Isto é a vida de um camionista. Meu nome é Derp Bull. E fui.